Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlen, gente, é o seguinte, hoje nós viemos aqui discutir mais uma moto do mercado brasileiro, que eu venho trazendo vídeos aqui pra vocês, atualizando sobre preço, né, é uma moto que foi recentemente atualizada, ganhou algumas características que já era hora, né, pra ganhar também, lembrando que a sua versão Street está pra receber umas atualizações e essa própria moto já recebeu, que são os salões da Bros, meus amigos, exatamente, exatamente, a Bros já começou a sofrer alguns efeitos do possível, pode ser uma das causas aí, que é o preço ou a baixa produção, né, o que será que tá acontecendo? Será que tá produzindo pouco? Lembrando que tudo que a Honda produz, ela já vendeu, ou seja, então, ela não trabalha com estoque, tudo que ela vende, ela produz, ou tudo que ela produz, ela vende e vice-versa, beleza? Então, eu vou mostrar aqui uns dados pra vocês que já estão mostrando uma retração nos emplacamentos da Bros, isso pode dizer, né, pode mostrar pra gente que o preço está colaborando pra que a moto tenha essa desaceleração na crescente que ela vem tendo em todos os meses aqui no mercado brasileiro. Então é isso, meus amigos, te convido a ficar no vídeo e acompanhar comigo todos esses números que eu vou prestar pra você, lembrando que se precisar do seguro também, corretor Santana, na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio, pelo Garage Notícias, e também, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha, né, o que você acha de tudo que será dito nesse vídeo, beleza? Então bora, meus amigos. Pois bem, meus queridos, pra começar daquele jeito, estamos aqui com a tabela até o dia 19, lembrando que hoje é dia 20, ok? Então aqui a gente já consegue ver o top 10 pra gente enxergar todo esse panorama que nós já estamos vendo no mercado brasileiro, tá? Então aqui no top 10 a gente já consegue ver que a Bross, ela vinha ali em terceira posição e ela já começou a perder pra Pop, meus amigos, exatamente, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que mês a mês a gente vem sempre atualizando aqui os emplacamentos das modas, a tendência de mercado, e eu já vinha falando pra vocês que a Bross tinha tomado o lugar da Pop, só que agora teve uma inversão aqui nos números, né? Então a Pop, ela continua saindo muito, afinal de contas é muito consórcio, meus amigos, é muito consórcio rolando, não tem como. Eu sei que tem muita gente que fica torcendo, né, pra que os números da Ronda caia, pra acabar logo esse monopólio, eu tenho que confessar pra vocês que eu também torço pra que acabe logo esse monopólio, mas não vai ser uma coisa que vai acontecer do dia pra noite, vai um bom tempo desse jeito aqui, como vocês estão vendo, tá? E a Bross aqui na quarta posição, vocês já conseguiram enxergar que ela já está com uma retração de 15,7%, tá? Sendo que no próprio dia 19 teve 509 unidades de Bross emplacadas, beleza? Mas o que isso aqui quer dizer pra gente, tá, meus amigos? Isso aqui mostra pra gente que é uma reversão justamente, né, no mês seguinte ao seu lançamento, né? A Bross começou a chegar, tá chegando nas lojas gradativamente, né, o novo modelo, que é a versão ABS, mas a Bross ainda tem a versão CBS, então muitas coisas aí estão passando por um processo de adequação na linha de montagem na Ronda, né? Os novos modelos estão entrando no lugar do modelo anterior, então tem várias adequações, é basicamente isso aqui que tá acontecendo com a Bross, é normal em questão, assim, de processo fabril, tá, meus amigos? Então toda vez que tem uma mudança, uma adequação, assim, de produção, é normal ter essa alteração aqui de emplacamento também. E vale lembrar também que junto, né, com essa adequação, assim, de peças, ainda mais ali na linha de produção, também tem toda a questão do preço, né, meus amigos? Que teve um acréscimo aí bem grande em cima da Bross, né? A Bross ganhou vários componentes, como o tanque totalmente de plástico, ganhou painel, ganhou porta USB, ganhou ABS na dianteira, ganhou também um novo facelift juntamente com o esticador de corrente, né? Então é todo custos aí que faz com que a moto, ela tenha, né, um custo, né, a que aumente o custo da moto, mas nada também que justifique esse aumento que teve justamente no PPS estourando e um aumento muito maior nas lojas, tá, meus amigos? A gente já sabe que a Bross, ela já chegava com um valor muito inflacionado pelo PPS e também pela loja, né? A gente sabe que a Bross nunca valeu o PPS, que ela é cobrada pela empresa, pela Honda Brasil, mas quando chega na loja, o chicote estrala. E olhando aqui a produção, você sabe que eu não consigo dar mais um do que isso, mas eu vou selecionar a Bross aqui pra vocês terem uma ideia. E só pra vocês terem uma ideia, a Bross, ela é a moto que está na linha em azul aqui, tá bom? No mês de agosto, a gente pode ver que ela teve 11.260 unidades fabricadas, juntamente com 12.440 no mês de julho e junho, ela teve o menor mês de fabricação, que foi 9.900 unidades, tá bom? E a gente já pode entender aqui que não é por falta de produção, porque esse número aqui é bem parelho dos meses que mais produziu. Pra vocês terem uma ideia, né, a Bross em abril, ela produziu 15.500 unidades de moto, juntamente com em maio, né? Em maio foi 14.900 unidades. Então, a Honda, ela está produzindo mais que 10.000 unidades de Bross todos os meses. Então, queda na produção não teve, tá? Mas está ali na normalidade, tá bom? Teve uma diferença de 1.000 unidades de fabricação, mas não é uma queda considerável, igual foi no mês de junho com 9.900 unidades. Então, esse mês já não era pra estar dando esse nível de reversão de 15% nos emplacamentos. Lembrando que a Honda também tem vários acordos, né, com órgãos públicos. Então, vende frota, assim, muita moto, né, por licitações. E também, isso aqui não é totalmente pra proprietários, né? Tem muita moto aqui que vai pra licitação também. Mas, também é por conta da produção, que foi um pouco inferior da moto no mês de agosto, tá? Foi questão de 1.000 unidades, mas nada, assim, grande, assim, né? Nada que foi uma queda, assim, meteórica, né? Ainda está produzindo muita brossa. E só pra gente ter aqui um raciocínio mais breve do que está acontecendo, a gente pode ver que a brossa, ela chega por 27.990, principalmente ali nas extremidades, né, Salvador, Bahia. Cara, quase 30 mil reais uma brossa. Tá bem complicado, né, meus amigos? Tá bem complicado. Lembrando que a versão ABS tá por 21.300, se eu não me engano, de PPS, tá, meus amigos? Preço público sugerido. Lembrando que no PPS também já está a comissão da concessionária. Então, a concessionária tem a comissão que a própria empresa passa pra ela, mas também tem ali, por causa da lei Ferrari, a livre preço, a livre política de preços. Então, sim, meus amigos, a brossa já começou a sofrer alguma espécie de represária, por assim dizer, na queda, né, de emplacamentos da moto. Mas nada que é o suficiente pra galera já sair falando, nossa, acabou pra Honda, agora deu ruim pra brossa, não deu ruim coisa nenhuma, tá, meus amigos? Isso é normal. Todo produto, quando ele tem uma adequação, assim, ele passa por mudanças, ele tem uma queda mesmo, porque tem todo ali um processo fabril de fabricação. E agora também, atrelado a isso, tem o preço da moto, que vai contribuir pra que essa porcentagem de retração aumente cada dia mais, tá, meus amigos? Isso é um fato no nosso mercado brasileiro, não tem como a gente fugir desse raciocínio, porque é justamente isso que vai acontecer, tá bom? Então é isso, meus amigos. Tamo junto, beijo no coração, comenta aí o que você acha. Tem muita gente que já tá comemorando, né, que tá caindo as vendas. Comenta aí o que você acha, tamo junto, beijo no coração, e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!